Ah! Chegou o dia! Chegou o dia, Tiburçuk! E nós vamos falar de quê? É isso mesmo! Hoje nós vamos falar de franquia Ragazzo! Então se pra você que estava esperando essa franquia do Ragazzo, queria saber mais informações, inclusive teve várias pessoas que pediram aí nos comentários dos vídeos, pedindo, Zé, por favor, fala de Ragazzo, etc e tal, será que vale a pena investir no Ragazzo? Será que, quanto custa investir no Ragazzo? Qual que é a história? Então se você quer saber tudo, então acompanha hoje que eu vou falar tudo, tudo, tudo sobre o Ragazzo. Antes de começar a falar do modelo de negócio do Ragazzo, é importante você entender a história, né? O Ragazzo, ele foi fundado pelo senhor Alberto Saraiva em 1991 em São Caetano do Sul. O Alberto Saraiva, pra quem não conhece, é o fundador também do Habibs. Habibs você já deve ter ouvido falar, né? Lembra? Habibs firra por R$0,69? R$0,59? R$0,89? R$0,79? R$0,99? Enfim, cada época tinha um valor específico, né? Mas enfim, era muito famoso aí, você que já deve, provavelmente você já deve ter consumido aí uma franquia, uma franquia não, uma esfirra do Habibs. E o Ragazzo surgiu como uma proposta de culinária italiana. Então eles tinham lá massas, tinham lasanha, enfim, tinham polpetone e assim vai. Tinha um mix específico, hoje inclusive até tem esses produtos, mas o que mais faz sucesso mesmo no Ragazzo hoje é a coxinha. É isso mesmo, a nossa velha e gostosa coxinha de frango é o que faz sucesso no Ragazzo. E eu tenho certeza também que você já deve ter comido a coxinha do Ragazzo. Hoje aí, quando você fala do pessoal aí que quer comer fora do lar, com certeza o Ragazzo é uma das opções que muita gente coloca aí, entre na lista ali, né? Ou seja no drive-thru, ou seja comer no local. Inclusive muitos restaurantes têm até a parte de playground, uma pegada muito voltada para a família mesmo. E qual que é a história do Alberto Saraiva? Na verdade é Antônio Alberto Saraiva. O Monteiro Alberto Saraiva estava cursando medicina e aí o pai dele tinha uma padaria na Zona Leste de São Paulo e depois de 19 dias da padaria aberta, que tinha a recém-inaugurada, infelizmente o pai dele veio a falecer. Diante desse desafio, ele resolveu assumir as rédeas do negócio e ele mesmo tocar o negócio dele. Durante esse período ele aprendeu a fazer pães e também a reduzir o custo do produto. Em média, ele vendia em torno de 30% no valor abaixo dos concorrentes. Com o passar do tempo, a padaria cresceu e depois foi vendida para um outro investidor. Em 1980, o Alberto já tinha se formado em medicina, ele voltou a fazer medicina, mas nunca deixou de exercer a profissão dele dentro do ramo da alimentação. Quando ele decidiu voltar para a faculdade, ele abriu inclusive outros negócios na área da alimentação. E aí, nunca quis mais parar de empreender. Foi em 88 que ele conheceu o Alberto, o Paulo Abud, que ele era especializado em fazer comidas árabes. E aí ele decidiu, em 88, abrir o primeiro restaurante árabe dele, da cadeia dele, que foi o Habibs. E a ideia era justamente uma proposta de alimentação focada na cozinha árabe. É óbvio que tem muita gente aí que coloca em xeque, alegando que Habibs não vende comida árabe, não se come esfirra assim na Arábia, na Arábia Saudita ou em algum país árabe. Enfim, tem uma série de controvérsias aí com relação a esse ponto. Uma perda de tempo. O fato é que ele conseguiu popularizar a famosa esfirra, né? E o kibe também, que muitas vezes eram vendidos em padaria, em botecos, em bares, mas de uma forma muito artesanal, muito amadora. E ele resolveu profissionalizar e criar, de fato, uma linha de produção desse tipo de produto. Hummm, é bom demais, gente! Oferecendo um produto de qualidade a preços super acessíveis. Só pra você ter uma ideia, na época, uma esfirra custava em torno de 140 cruzados, convertendo pra moeda de hoje, seria em torno de 19 centavos de reais. Muito, muito barato. É óbvio que na época, os insumos eram muito mais baratos, você não pagava o preço da farinha que você paga hoje, o preço da carne que você paga hoje, e assim por diante. Então, obviamente, que era mais viável você vender a esse preço naquela época. Mas, com certeza, foi totalmente disruptivo, né? Porque deviam ter pouquíssimos players no mercado praticando esse preço na qualidade que ele oferecia até então. É verdade. E aí, assim, começou a expansão do Habibs. Hoje o Habibs está espalhado no país inteiro, em várias capitais, em várias cidades, e eu desconheço algum brasileiro quem não conhece o Habibs. É, realmente. Hoje, o grupo lá do Alberto Saraiva, existe vários modelos de negócio, inclusive, eles têm uma estratégia de verticalização da cadeia produtiva. Então, desde a questão do laticínio, que é produzido para vender para as lojas, e depois com o laticínio, com o queijo, ele produz as frijas de queijo, um exemplo, ou leite, assim por diante. Então, ele tenta dominar e construir toda uma cadeia de valor para poder reduzir as margens da cadeia e oferecer um insumo mais barato para o franqueado e para a loja para ter competitividade lá na ponta e, consequentemente, conseguir vender por esses preços que você vê na televisão. Caralho, o maluco é brabo! Quais são os diferenciais do Hagato? A primeira delas é que, na minha opinião, é focada em cozinha italiana. Se você não sabe, uma das maiores comunidades descendentes de italianos do mundo é no Brasil, que vieram muitas pessoas e a culinária italiana, de fato, faz parte do dia a dia do brasileiro. Então, o brasileiro tem muita afinidade e uma simpatia muito grande pelo macarrão, pela lasanha, pelo popetone, enfim. É um produto que é aceito em todos os pontos do Brasil, do chui até qualquer parte do Brasil. O segundo diferencial é a coxinha de frango. Para quem nunca comeu, deveria comer, porque, de fato, pelo preço, é uma delícia. Crocante por fora, macio e saboroso por dentro, bem molhadinho, uma coisa bem bacana. Não é aquela coxinha ruim que você come, a massa está dura, não está crocante, está frio, está molenga, ou por dentro está tudo seco. Não é nada disso. O produto dos caras, de fato, é bom. A terceira vantagem que eu vejo é aquelas promoções que eles fazem sempre, leve dois, pague um. Isso é bem bacana. A quarta vantagem é que algumas unidades possuem um sistema drive-thru. Se você for para pensar, tem pouquíssimos modelos de negócio no Brasil que tem esse conceito de drive-thru. Você tem algumas hamburguerias, o McDonald's, Burger King, enfim, tem poucos modelos de negócio. E, de fato, o Hagatsu tem esse formato dentro possível para o franqueado. Ah, eles também trabalham ali com um conceito de compra para viagem. Você pode comprar, retirar na loja e aí você vai para a sua casa. Geralmente, eles também estão nos apps de delivery. Então, você consegue ir lá procurar no Rappi, na iFood, enfim. Possui também um site próprio de delivery. Isso é bacana porque você não fica dependente dos apps de delivery. Isso é muito legal, gente. E também, por fim, tem um amplo mix de produtos. Nós fizemos uma vasta pesquisa para poder pegar mais informações. A gente entrou em contato com a assessoria deles e, infelizmente, a assessoria de imprensa deles não está nem aí para a gente. Cagou e andou para a gente. E a gente não conseguiu levantar informações mais detalhadas sobre o outro formato de negócio dele, que é o modelo Express. Embora eles falam disso na internet, tem pouca informação a respeito desse assunto e a assessoria de imprensa deles não está nem aí para a gente. Então, não passou essa informação para a gente. Mas, enfim, tem um modelo de loja de rua que a gente conseguiu levantar alguns dados que eu vou trazer para vocês. Caso você tenha interesse nesse modelo de negócio, a minha sugestão é você entrar em contato no SAC da marca para você poder coletar mais informações. O SAC, para quem não sabe, é o serviço de atendimento ao cliente. Pô, Zé, mas não tem uma área específica? Cara, a gente não achou. Pelo que eu entendi, eles tiraram do ar essa aba seja franqueado. Então, a única forma de você tentar demonstrar o seu interesse é através do e-mail lá deles. Enfim, manda o e-mail lá, fala que você tem interesse para ver se você consegue marcar uma reunião com o time de expansão deles. Eles também, em virtude de não ter essa aba seja franqueada, eles não divulgam o processo de seleção, como é feita a fase, como é que é o passo a passo da seleção do franqueado. E um outro ponto de ressalva também é que o investimento é relativamente alto, comparado a McDonald's, a Burger King, de fato, é uma estrutura bem robusta que você precisa ter muito din-din para poder ter um ragaço. E, por fim, o preço que você vai praticar nos produtos, de fato, ele é muito agressivo e muito diferenciado com relação aos competidores. Além disso, você tem uma marca super conhecida aí, principalmente para o seu público. se você quer atuar na classe PC, é uma boa oportunidade para você. E se você tiver grana também, ache uma boa opção para você. Vamos para os números? Investimento inicial a partir de 1 milhão e 300 mil reais. O Reuters é de 5% sobre o faturamento bruto. O fundo de propaganda é de 4% sobre o faturamento bruto. O prazo de retorno é de 32 a 48 meses. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar duas opções de vídeo aqui bacana para você. Um do McDonald's e o outro do Burger King. Se você quer investir em franquia, seja qual o valor que você quer investir, eu recomendo você dar uma fuçada nesses vídeos, assistir, porque tem muita coisa bacana. É importante você conhecer a história, não só como curiosidade, mas para você saber o que eles fizeram de certo para eles virarem esses gigantes da alimentação do planeta. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e até mais. Fui!